Pois é galera, aumentou muito o número de haters aqui do canal e a maioria diz Ah, tu não passou em medicina em 7 faculdades, não passou em 7 faculdades de medicina, nem medicina tu estudou A maioria diz isso, a maioria fala que eu não passei em 7 faculdades, a maioria diz que eu não passei em nenhuma faculdade Muitos dizem que eu sou uma grande farsa aqui no Youtube, que eu estou só mentindo Mas vocês que me seguem desde o começo, tem também gente que está chegando agora que sabe qual é a minha índole Sabe porque eu crio o vídeo aqui no canal, porque eu coloco o vídeo, que na verdade é para ajudar as pessoas Eu passei em medicina estudando pelo Youtube, e sim cara, eu estou tentando dar um retorno ao Youtube de tudo que eu consigo Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Gregory Nobre, e no vídeo de hoje vou falar sobre algo que vem incomodando bastante aqui no canal Que são os haters né cara, tem aumentado muito o número de haters no canal É incrível que na época que eu falava só sobre medicina e vestibular e ENEM, não tinha essa quantidade toda de haters Mas foi só eu falar sobre concurso, falar sobre as áreas policiais, que aí veio um monte de haters cara E é incrível que quando vem esses haters a maioria fala com o português bem ruim E esses que falam mais errado são os que mais querem te esculachar cara, é incrível, é incrível isso Eu não sei como é que está o áudio né, tem um lava jato agora aqui do lado de casa, então está fazendo muito barulho Não sei se o áudio está pegando bem, e antes de começar o vídeo, antes de falar o que eu quero falar nesse vídeo aqui Eu peço para vocês que vocês sigam uma página no Instagram, que eu sou administrador, certo? É sobre a Liga de Patologia da UFC Eu, até o próximo ano eu sou o atual presidente da Liga de Patologia da Universidade Federal do Ceará Então galera, lá nesse Instagram eu vou colocar muitas dicas sobre patologia e medicina legal Isso é bom para você que está se preparando para concurso público de nível superior na área policial Como delegado, perito criminal, polícia civil, cai sim, cai medicina legal E a área de patologia abrange também essa parte de medicina legal, tá bom? Então, eu vou colocar lá várias dicas, sigam lá, tá bom? Tá ok? Então agora sim, bora para o vídeo Pois é galera, aumentou muito o número de haters aqui do canal E a maioria diz, ah, tu não passou em medicina em 7 faculdades Não passou em 7 faculdades de medicina, nem medicina tu estudou A maioria diz isso, a maioria fala que eu não passei em 7 faculdades A maioria diz que eu não passei em nenhuma faculdade Muitos dizem que eu sou uma grande farsa aqui no YouTube, que eu estou só mentindo Mas vocês cara, que me seguem desde o começo, tem também gente que está chegando agora Que sabe qual é a minha índole, sabe porque eu crio o vídeo aqui no canal Porque eu coloco o vídeo, que na verdade é para ajudar as pessoas Eu passei em medicina estudando pelo YouTube E sim cara, eu estou tentando dar um retorno ao YouTube de tudo que eu consegui De tudo que ele me deu de volta, tudo que ele me deu eu estou querendo devolver Passei medicina estudando pelo YouTube, passei em concurso público estudando pelo YouTube Então aqui para comprovar para vocês, não é nem fazer isso que também não é necessário Não devo nada a ninguém, mas para comprovar eu vou mostrar a vocês Sim, as fotos da classificação das 7 faculdades de medicina que eu passei Tá bom? Então eu vou colocar aqui no vídeo As 7 faculdades de medicina que eu passei Para calar a boca desses haters, né? Também para comprovar, muitos falam merda Não sabem o que estão dizendo, então tá aí cara Olha só E aí E além disso, cara Além de ter passado em todas as faculdades de medicina Que ao todo foram 7 faculdades de medicina Já que tem muita gente dizendo Ah, 7 é número de mentirosos, não passou não Por que o cara vai passar em 7 faculdades de medicina e vai continuar sendo guarda municipal? Pô, cara Guarda municipal é muito bom Guarda municipal é o meu trabalho O meu sustento é que eu trago pão para casa Então, enquanto eu estiver fazendo Enquanto eu estiver cursando a faculdade Eu vou querer ter um emprego E é só emprego que eu consigo conciliar a faculdade, né? Então, tá aí A resposta é essa Por que eu não saio? Ah, e outra coisa que eu quero dizer também É que eu passei nessas 7 faculdades aí Sem fazer o ensino médio Tá? É incrível, né? Agora o hater vai ficar com mais raiva ainda Dizer que é mentira Pois está aqui a prova Um evandrete aí Você vai ficar mais puto agora O que você disser é que eu passei nessas coisas tudinhas Certo? Sem ter feito o ensino médio Sem ter feito o ensino médio completo Agora que você vai ficar doido mesmo, né? Agora vai ficar doido Já estava puto antes Agora vai me xingar Quer dizer Ah, vai para o inferno Não sei o que É Mas só que aqui no meu canal, cara Eu falo a verdade Eu falo e provo o que eu estou dizendo Olha aqui em casa Que eu estava vendo as coisas aqui Achei meu histórico escolar Certo? Olha aqui, histórico escolar Escola tal Não sei o que 2013 Pabllo Gregor Silvanobro Que é meu nome, tá? Pabllo Gregor Silvanobro É um nome bem estranho Mas é meu nome, tá? Aí Olhando aqui o O histórico Tem aqui, ó Primeiro ano 2011, né? Está aqui minhas notas Beleza? Segundo ano 2012 Cadê as notas? Não tem nota nenhuma, né? Terceiro ano 2013 Também nota nenhuma Sabe por quê? Porque eu fiz Primeiro ano completo E os outros eu pulei Fui fazer diretamente Faculdade de Engenharia Então não fiz ensino médio completo Tá? Mas já vim com a bagagem de estudos Estudando sozinho em casa, cara Então Agora que você vai ficar mais louco ainda Vendo um negócio desse, ó E aqui onde tem aqui O segundo ano Terceiro ano Tem aqui, ó Vi de parecer Do C É O que é C? É Conselho de Educação do Estado O conselho É alguma coisa assim Conselho de Educação do Estado do Ceará Alguma coisa Então, galera O vídeo é isso, né? Só pra comprovar Pra provar essas coisas aí Que eu nem devia mais, né? Fazer o quê, né? Então tá aí Provado, né? Provadíssimo, né? As sete aprovações Provadíssimo que passei Sem fazer o ensino médio E quem gostou Dá o like Se inscreve no canal Segue lá também O Instagram Da Liga de Patologia E valeu Grande abraço Bons estudos E tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau